Conhecido do submundo do crime como Nego Pum, Carlos André Lopes Araújo tem passagem pelo sistema penitenciário por assalto e outras modalidades de crimes aqui na capital. Ele estava em companhia de pessoas que fazem assaltos aqui no centro da capital. No caso do Carlos André, ele cumpria pena por tráfico e devido a pandemia ele foi, progrediu de regime, passando do regime fechado para o regime de prisão domiciliar, estava preso domiciliarmente. Ocorre que ele não estava nem cumprindo a prisão domiciliar e também havia um compromisso dele retornar, ele saiu devido a pandemia e devia retornar ao final de outubro. Nem estava cumprindo a prisão domiciliar, nem retornou. Devido a isso a justiça expediu um novo mandado de prisão e ontem durante uma ronda de rotina aqui que nós fazemos no centro da cidade, aqui nós no primeiro distrito policial, encontramos o caso André em atitude suspeita, trouxemos o caso André aqui ao distrito e ao pesquisarmos seus antecedentes, encontramos aqui um mandado de prisão em aberto. E por conta desse mandado em seu desfavor, ele foi preso na tarde de ontem. Ele já tem coordenação? É, ele estava preso por tráfico, né? Por tráfico de drogas e tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. E ele saiu aí devido à pandemia, né? Acho que o advogado dele fez um pedido alegando essa questão do risco de contaminação. E ele estava cumprindo prisão domiciliar, mas como eu repito, nem ele estava em casa, né? Nem voltou, porque o prazo para voltar é em outubro. E aí era considerado foragido? É, aí por conta dessa sua atitude, a justiça expediu um novo mandado de prisão que foi cumprido na tarde de ontem. E estava em um local que a polícia costuma andar a bote, como a gente diz, um local onde existem pessoas que usam drogas, comercializam drogas e também dividem produtos de assalto. É, ele andava na companhia das chamadas lanceiras, que são pessoas que diariamente aqui no centro, infelizmente, praticam furtos, roubos, telionato, né? Pessoas, inclusive, que nós já prendemos algumas vezes. Muito obrigado mais uma vez ao delegado Sérgio Alencar, titular do primeiro distrito, localizado no centro, no coração da capital. Ele, portanto, o nego PUM, como é conhecido no submundo do crime, foi liberado pela justiça no dia 3 de nove de 2020. Ele teria que retornar, de acordo com o juiz, no dia 30 do dez. Só que, como o delegado disse, ele não retornou, não ficou em casa, que não fica mesmo. Eu não sei quem é que pensa dessa forma, que soltar um sujeito desses, que ele vai ficar em casa trancado. Mas ele estava em más companhias, inclusive agindo, e a polícia tirou de circulação. Mais uma vez, o juiz já foi comunicado da sua prisão e ele deve voltar para o sistema prisional do Estado.